Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriarte Sem Crochê, desde já eu te peço teu like, deixar um like, fazer um comentário. E você quer me inscrever no meu canal, se inscreve aí e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Hoje eu trago pra vocês o passo a passo dessa linda peça em crochê. Gente, que coisa linda, eu amei esse trilho de mesa, olha só que coisa linda, olha que lindo, uma peça fácil, rápida e eu achei maravilhoso. Olha o detalhe, eu amei o resultado, foi uma amiga que me autorizou a fazer a videoaula, agradeço de coração. Olha que linda essa peça, uma peça fácil, rápida. E olha o resultado, que coisa linda que ficou. Vocês podem estar fazendo mais largo, no comprimento, na largura aí, vai dar preferência aí de vocês, tá? Olha que lindo, o meu ficou com 1,25, ficou com 1,25 e 41 centímetros, tá? Mas vocês podem estar aumentando se vocês quiserem, tá? Pode estar fazendo outras cores, essa cor aqui é beige. Olha que lindo, gente, eu amei, amei, maravilhoso. Talvez no vídeo não dê pra ver a beleza que é. É lindo, lindo. Eu amei o resultado, espero que vocês gostem. Eu fiz um barbante número 6, agulha número 3.5, eu usei um cone e ainda sobrou um pouco ainda, tá? Um cone daquele de 610 metros. Eu espero que vocês gostem, tá? Vamos lá, o passo a passo? Eu vou iniciar com 6 correntinhas, sendo que a primeira correntinha eu vou fazer folgada, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, venho na primeira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Aí, agora, eu dou uma puxadinha aqui. Eu vou subir três correntinhas, equivaler a um ponto alto. Vou entrar aqui, ó, dentro dessa argolinha aqui, desse anel, vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Ó, já vou prendendo esse fio aqui, tá? Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Aí, eu volto aqui, ó, dentro do anel, faço mais três pontos altos. Um, dois. Três. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, novamente, no anel, e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Esse restante aqui, a gente corta, tá? Ó. Iniciamos com seis correntinhas, subindo três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e fizemos aqui um bloquinho de três pontos altos, separado por três correntinhas, um bloquinho de três pontos altos, separado por três correntinhas, e outro bloquinho de três pontos altos. Ó, ficando assim. Agora, eu vou virar o trabalho. Eu vou andar com ponto baixíssimo, até chegar aqui, ó, nas três correntinhas. Vou vir aqui no ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo, no próximo, outro ponto baixíssimo. E aqui dentro, ó, outro ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Agora, eu subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Volto aqui, ó, nas três correntinhas, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Totalizando assim, três pontos altos. Faço três correntinhas. Volto aqui, novamente, e faço mais dois, aliás, três pontos altos. Um, dois. Deixa eu soltar aqui o fio. Dois, três. Ó, ficando assim. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou vir aqui, ó. Nas três correntinhas aqui, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Ó, ficando assim. Agora, eu viro o trabalho. Novamente, eu vou andar com um ponto baixíssimo até aqui as três correntinhas. E vou seguir a mesma sequência fazendo esse leque, tá? De três pontos altos. Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aí, volto aqui e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Faço três correntinhas. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Ó, ficando assim. Agora, do laçado na agulha, eu venho direto aqui, ó, nas cinco correntinhas. Eu vou fazer aqui nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, deixa eu soltar aqui. Sete, oito, nove. Nove pontos altos. Agora, eu venho direto aqui, ó, nas três correntinhas. Eu vou fazer novamente um leque com três pontos altos. Um, dois, três. Aí, faço três correntinhas. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Ó, ficando assim. Fizemos um leque. Nove pontos altos e outro leque. Agora, eu viro o trabalho. Novamente, eu vou andar com ponto baixíssimo até aqui as três correntinhas. Novamente, eu vou fazer outro leque. Subo três correntinhas. Volto aqui e faço dois pontos altos. Faço três correntinhas. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Fiz outro leque. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, eu vou pular aqui esses três pontos altos do leque e mais três pontos altos aqui. Aqui dos nove pontos altos. Um, dois, três. E aqui, eu vou seguir uma sequência fazendo três pontos altos. Um, dois, três. ó, pulamos três do leque, mais três aqui dos nove pontos altos. Total, seis pontos altos. Aí, faço novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem direto aqui no leque e faço outro leque. Três pontos altos. Três correntinhas. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Ó, ficando assim. Novamente, eu vou andar com ponto baixíssimo até aqui. As três correntinhas. Subo novamente três correntinhas aqui, que vale um ponto alto. Volto aqui e faço mais dois pontos altos. Vou fazer outro leque. Três correntinhas. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Aqui no início, sempre vai ser assim, tá? Leque sobre leque. Aí, do laçado na agulha, agora, vamos trabalhar aqui nessas cinco correntinhas, fazendo nove pontos altos. Igual aqui. Sempre nessas correntinhas aqui, né? Essas cinco correntinhas, vai ser nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos. Agora, do laçado na agulha, eu venho direto aqui nas cinco correntinhas, vou fazer novamente nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. 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 Nove pontos altos. Eu venho aqui direto no leque e faço leque sobre leque de três pontos altos. Três correntinhas, volto aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Ó, ficando assim. Aí, eu viro o trabalho, novamente, eu vou fazer pontos baixíssimos até chegar aqui no centro do leque, faço novamente leque sobre leque. Esse aqui é bem fácil. É a mesma sequência. Deixa eu soltar aqui o meu barbante. Toda hora eu tenho que parar pra soltar o barbante. Ó, fizemos leque sobre leque. Agora, do laçado, aliás, agora eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Aí, vou pular esses três pontos altos do leque, mais três pontos altos aqui, ó. Um, dois, três. Aí, eu venho aqui e faço a sequência de três pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Faço cinco correntinhas. Pulo os três pontos altos aqui e os três pontos altos aqui. Um, dois, três. Aí, eu venho aqui e faço a sequência de três pontos altos. Um, dois, três. Faço novamente cinco correntinhas. Pulo os três pontos altos aqui e os três do leque. E venho aqui e faço leque sobre leque. Ó, ficando assim. Agora, vamos ter uma sequência de nove pontos altos de... Aliás, aqui, uma sequência aqui vai ser de três bloquinhos de nove pontos altos. A argolinha aqui, ó. Aqui, ó. A primeira, tivemos uma. A segunda, duas. A terceira, três. Aí, a quarta, quatro. E assim, a gente vai aumentando até chegar a nove. Nove argolinhas de nove pontos altos, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou concluir aqui. Vocês vão seguindo a mesma sequência desde o início. Aqui, ó. Aumentei. Fiz um, dois, três. Na próxima, quatro. Na próxima, cinco. E até chegar aqui no total de nove. Eu vou concluir aqui os meus. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal. Já conclui os meus aqui, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Como eu falei pra vocês, eu fiz aqui as cinco correntinhas em cada bloquinho aqui. Eu fiquei com nove pontos altos. No total aqui, deu nove, tá? Se vocês quiserem aumentar o de vocês, deixar mais largo, vocês podem fazer. Aumentar mais um, dez, onze, doze. Aí, vai dar pra frente de vocês. O meu, eu quero com nove, tá? Ó, ficando assim. Olha que lindo. Ó, como eu falei pra vocês, eu comecei com um e fui aumentando. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Se você quiser fazer maior, você pode fazer, aliás, mais largo, dez, onze. Aí, vai dar preferência de vocês, tá? O meu, eu cheguei aqui com nove. Agora, eu vou virar o trabalho. Novamente, eu vou iniciar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer, novamente, leque sobre leque. Aqui, sempre vai ser leque. Faço três correntinhas. Volto aqui. E faço mais três correntinhas. Fiz leque sobre leque. Agora, eu faço cinco correntinhas. Eu vou pular esses três pontos altos, mais três pontos altos aqui, ó. Venho aqui e faço uma sequência de três pontos altos. Ó, ficando assim. Faço, novamente, cinco correntinhas. Pulo os três pontos altos aqui, mais três pontos altos aqui. E faço uma sequência de três pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Faço cinco pontos... Cinco correntinhas, perdão. Aí, pulo três pontos altos aqui, três daqui. Venho aqui e faço uma sequência de três pontos altos. Um. Dois. Três. Ó, ficando assim. E essa sequência, pessoal, vamos fazer até o final aqui. Até chegar esse leque aqui, tá? Voltando aqui com vocês, pessoal. Já concluí, ó. Eu fiquei com dez, ó. Eu fiz cinco correntinhas aqui, né? Então, foi um total de cinco correntinhas separadas. Aliás, é um leque, cinco correntinhas, um bloquinho de três pontos altos, correntinhas. E foi no total, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez espacinhos com cinco correntinhas, tá? Agora, eu viro o trabalho aqui. Novamente, eu vou andar com ponto baixíssimo aqui dentro do leque. Novamente, eu faço leque sobre leque. Faço três correntinhas. Volto aqui e faço leque, aliás, três pontos altos. Agora, pessoal, aqui, ó, nessas cinco correntinhas, vamos fazer novamente o leque, ó. Venho direto pra cá e vou fazer três pontos altos. Três correntinhas. Volto aqui e faço três pontos altos. Agora, com cada espacinho de cinco correntinhas, vamos fazer um leque, ó. Aí, venho direto aqui na outra correntinha aqui, nas cinco correntinhas. Faço novamente outro leque. Três pontos altos. Três correntinhas. Volto aqui e faço três pontos altos. Ó, ficando assim. Aí, venho na próxima correntinha aqui, novamente, outro leque. Três pontos altos. Deixa eu soltar aqui o fio. Três correntinhas. Volto aqui e faço mais três pontos altos. Ó, ficando assim. E essa sequência, pessoal, vamos fazer aqui até o final, tá? Ó, voltando aqui com vocês, ó, eu já concluí aqui os meus. Eu fiquei no total com doze leques, ó, contando aqui da ponta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze leques, tá? Eu vou virar o trabalho. Novamente, eu vou entrar aqui com o ponto baixíssimo até o centro aqui do leque. Vou fazer leque sobre leque. Agora, pessoal, a gente vai fazer só sequência de leque sobre leque. Subo três correntinhas, sempre a mesma sequência, bem fácil. Ó, fiz leque sobre leque. Aí, venho aqui no próximo leque aqui, ó, vou fazer novamente outro leque. Três pontos altos. Três correntinhas. Volto aqui e faço três pontos altos. E essa sequência, pessoal, a gente vai fazer por dezesseis carreiras. O meu vai ter no total dezesseis carreiras, tá? Sempre fazendo leque sobre leque. Terminando essa carreira, você volta, faz leque sobre leque. E sempre nessa sequência, por dezesseis carreiras, tá? Só de leque sobre leque. Eu vou concluir aqui as minhas dezesseis carreiras. Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, eu já concluí aqui os meus, ó. Ó, já terminei aqui as dezesseis carreiras. Aqui, ó, dezesseis carreiras. Como eu falei no início do vídeo, vamos precisar de duas partes iguais a essa. Tá? Aqui, ó. Só que na outra, pessoal, vamos fazer só quinze. Quinze carreiras. Aqui, ó, quinze carreiras. E a décima primeira carreira, vamos fazer a união das duas peças, tá? A gente vai virar aqui, ó, ao lado avesso da peça. Aqui. Vamos fazer a união das duas peças aqui, ó, tá? Nesse aqui, eu fiz só quinze. Essa aqui, eu fiz dezesseis, tá? E agora, vamos fazer a união das duas peças, ó. Já andei com um ponto baixíssimo até aqui o centro aqui do leque. Vou subir três correntinhas aqui, que vale a um ponto alto. Ao volto aqui, faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha, aí, ó, vou lá na outra peça, pego a outra parte, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, aliás, um ponto baixo, perdão. Faço uma correntinha, aí, volto aqui no leque e finalizo com três pontos altos. Ó, ficando assim. Aí, venho pro próximo leque, faço três pontos altos. Um, dois, três, faço uma correntinha, aí, vou pro outro lado da peça, aqui no outro leque, ó. No segundo leque, vou unir aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha, aí, venho aqui e finalizo o leque, fazendo três pontos altos. Um, dois, três, ó, ficando assim. Vou pro próximo leque, faço três pontos altos, um, dois, três, faço uma correntinha, aí, venho pra outra peça, no terceiro leque, faço um ponto baixo, faço um ponto baixo, uma correntinha e volto aqui e finalizo o leque com três pontos altos. Vou soltar aqui o barbante. Ó, ficando assim. Lado direito. E essa sequência, pessoal, a gente vai fazer até o final, tá? Vou fazer mais um pra não ter dúvida. Ó, venho aqui e faço três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha, aí, venho na outra peça, ó. Faço a união aqui com um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto aqui e finalizo o leque com três pontos altos. Um, dois, três. E assim a gente vai fazer, ó, toda a união até o final aqui, até o último aqui, ó. Sempre essa mesma sequência. Se você tiver alguma dúvida, você volta o vídeo, tá? Ó, vou finalizar aqui os meus e daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal, já finalizei aqui, ó, a união das duas peças. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Olha que lindo. Se você gostou, dá o teu like, faz um comentário. Compartilha aí com as amigas. Se você quer não se inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho. Pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá? Vou finalizar aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo-aula. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.